O uso das bicicletas elétricas em Três Lagoas, inclusive eu quero a sua participação, daqui a pouquinho eu vou ler os recados que a gente está recebendo pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura ITVC e pelo nosso WhatsApp que é o 999840163, como que você avalia o uso, o comportamento de quem utiliza bicicleta elétrica de Três Lagoas? Porque a gente vai falando justamente sobre as bicicletas elétricas. Em razão dos acidentes de trânsito registrados em Três Lagoas envolvendo ciclistas, o Departamento Municipal de Trânsito vai intensificar campanhas educativas em relação ao uso das bicicletas elétricas. É possível conduzir uma bicicleta elétrica a partir dos 16 anos sem a necessidade de habilitação e placa, porém para isso o veículo deve ter uma potência máxima de 250 watts, alcançar velocidade de até 25 km por hora, não ter acelerador e o motor dela deve funcionar apenas enquanto o ciclista estiver pedalando. Entretanto, segundo o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, as bicicletas elétricas não são fabricadas no Brasil e têm velocidade superior ao que determina a legislação para o uso dessas bicicletas no Brasil sem a necessidade de ter a CNH. O grande problema que nós temos são que essas bicicletas elétricas, ditas bicicletas elétricas, elas vêm todas para o Brasil como cicloelétricas, podendo pegar até 20 km por hora. E a gente tem visto que não é isso que acontece, elas pegam 30, 40, às vezes até 50 km por hora, elas estão todas fora de norma pelo que foi normatizado. Então, o CONTRAN, a Secretaria Nacional de Trânsito, que é o SENATRAN, o INMETRO, que é quem fiscaliza isso, está procurando meios para poder fiscalizar isso e barrar essa entrada desses veículos irregulares no Brasil. Por quê? O DETRAN não emplaca esses veículos, porque eles não têm chassi e não têm onde colocar placa. Então, eles estão entrando como se pegassem só 20 km por hora para seguir as regras de uma bicicleta, mas na verdade eles têm que ser enquadrados como veículos e ter todas as características de veículo. Andar com capacete, ter placas e obedecer todas as regras de circulação. Mesmo não tendo placas e não sendo cadastradas no DETRAN, as bicicletas elétricas também podem ser apreendidas, assim como as demais bicicletas, conforme prevê a legislação municipal. Nós aprendemos, sim, seguindo a nossa lei da bicicleta. Quando a gente pega algum veículo desse trafegando na Lagoa Maior, sobre calçadas, ou desrespeitando as leis de trânsito do nosso município, andando na contramão, furando um sinal vermelho, alguma coisa, nossos agentes abordam e acabam trazendo aqui para nós, porque o DETRAN não recebe, como eu disse. Aí a pessoa tem o prazo, conforme tem a nossa lei das bicicletas, acho que é de 2012 a lei, que regulamenta isso. Então a gente sanciona a lei dessa forma. Mas, se a pessoa estiver andando na via a 30, 40 por hora, a gente não fiscaliza. Para regulamentar as bicicletas elétricas e ter multas, por exemplo, o diretor do Departamento de Trânsito reforça que seria necessário o emplacamento das bicicletas elétricas, mas isso não compete ao município. Precisaria emplacar. Aí já era o DETRAN, já é uma lei estadual. E legislar sobre trânsito é da competência nacional. Estados e municípios não podem, dessa forma, querer emplacar, seguindo as regras nacionais. As vendas de bicicletas elétricas bateram recorde em 2022, com crescimento de 27%. Foram mais de 40 mil unidades vendidas até junho, segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas. O sucesso desse tipo de transporte também pode ser explicado pelo preço médio da gasolina. Além disso, bicicletas elétricas exigem menor esforço físico do condutor que as convencionais. A bicicleta elétrica veio para resolver um problema de mobilidade. Ela foi uma invenção fantástica. Ela tem o seu lado positivo muito grande. Ela custa barato, não consome nada, não polui. Ela veio para enfrentar o problema de mobilidade nos grandes centros. Só que a indústria, com a sua ganância, o comércio de querer vender cada vez mais, foi alterando as características desse veículo e mudando o mundo inteiro com esse veículo barato. E as pessoas estão aderindo a ela. Então, o que eu peço, o que eu acho que nós temos que fazer é, cada um que comprar um veículo desse, utilizá-lo da melhor maneira possível, seguindo as regras, andando em uma velocidade compatível com as vias, obedecendo as leis de trânsito, evitando dar para os seus filhos. Eu vejo crianças de 10, 11, 12 anos andando em uma bicicleta dessa, o que é muito perigoso. Então, o que a gente tem que pedir é a conscientização da população. Esse veículo, ele tem mil virtudes, mas também tem seus defeitos. O diretor de trânsito diz que todos, desde o pedestre, devem respeitar as leis de trânsito. O trânsito, ele começa no pedestre, que é o ente mais fraco do elo, e vai até o hexatrem hoje, né, que a gente tem aqui, que é o maior veículo que temos no Brasil aqui, que na nossa região ainda tem, que circula ainda, ele roda fora de trânsito, mas nós temos aqui no nosso município. Então, serve para todos, tá? Então, quem está num veículo desse, de uma bicicleta elétrica dessa, tem que saber que ela faz parte do trânsito, e ele tem que tentar viver em harmonia com os outros. No último final de semana, dois acidentes envolvendo bicicletas elétricas foram registrados em Três Lagoas, inclusive com uma morte. Em razão do número de ocorrências envolvendo essas bicicletas, o Departamento de Trânsito vai intensificar as campanhas educativas. Eu estive conversando com o nosso setor aqui de educação, é um dos que está assim na pauta nossa do GGT, que é o nosso grupo aqui no município que a gente estuda o trânsito, para a gente trabalhar esse tema, a bicicleta elétrica, tanto nas escolas, principalmente com as crianças, como também fora das escolas. Hoje não dá para saber quantas bicicletas elétricas tem em Três Lagoas, né, Flávio? Não, não tem, porque hoje comprar uma bicicleta elétrica é igual comprar um eletrodoméstico. Você vai lá e compra como uma televisão, como uma batedeira, uma geladeira, você vai lá, parcela, leva para casa, ela é sua e acabou. Não paga imposto na área? Não paga imposto, imposto até incluso na venda, mas não tem o licenciamento, o IPVA, como os outros veículos têm.